DJ William, detona meu DJ Solta aí DJ A vida é louca e eu sou mais ainda É o cifrão D.N. é o chefe, diferente dos iguais E o banho, rato chato Me der um tiro e eu tô cheio de munição É o rei ratão Convoquei umas bichinhas, chama Uber que eu pago Traga o preservativo pra não engravidar do rato Seca isso agressivo, acerta o teu ponto G Depois de uma foda comigo, nunca mais vai me esquecer Furou a camisinha, quer que o rato goze dele Gemendo bem gostosinho, deixa o teu achotar dele Quero ir no teu filho meu, louco eu, mau elemento Quer ter um rato humil, né mãezinha? Realizo o teu feitiço, gozo dentro da tua chota Vários socos na costela, duvido tu não gamar Te algemo na minha cama, conheço teu ponto G Presa no meu quarto, não vai se desesperar Algemada sem saída, na tua bunda varas tapa Ratão sem sentimento, que te foda e te maltrata Puxão de cabelo, não fica com medo Deixo a marca da mordida no bico do teu pé Ei, compaça, bota a mão no queixo que elas viajam Convoquei umas bichinhas, chama Uber que eu pago Traga o preservativo pra não engravidar do rato Seca isso agressivo, acerta o teu ponto G Depois de uma foda comigo, nunca mais vai me esquecer Furou a camisinha, quer que o rato goze dele É menos bem gostosinho, deixa o tua chota dele Quero aí no teu filho meu, louco e o mau elemento Quer ter um rato humil, né mãezinha? Conta pra nós, miserável Realizo o teu feitiço, gozo dentro da tua chota Vários socos na costela, duvido tu não gamar Te algemo na minha cama, conheço teu ponto G Presa no meu quarto, não vai se desesperar Algemada, sem saída na tua bunda, várias tapa Já tão sem sentimento, que te foda e te maltrata Puxão de cabelo, não fica com medo Deixo a marca da mordida no bico do teu peito Algemada, sem saída na tua bunda, várias tapa Já tão sem sentimento, que te foda e te maltrata Puxão de cabelo, não fica com medo Deixo a marca da mordida no bico do teu pé Ei, co-passa, bota a mão no queixo que elas viajam Sinaliza pra ela, mojada PNB no beat Mais uma da R.I.P. Estúdio Só 20 de milhão